Usando essa mesma regra, vamos aprender ela com o menor. Então, a regra era Ré maior, Fá maior, Lá maior. Agora, é Ré menor, Fá menor e Lá menor. Ré menor, seu subúno, Ré sustenido menor ou Mi bemol menor, Mi menor, Fá menor e assim por diante. Fá menor, Fá sustenido menor, Sol menor, Sol sustenido menor, Lá menor e assim por diante. Lá menor, Lá menor, Lá sustenido ou Si bemol menor, Si menor, Lá menor. Então, a regra ficou Ré maior, Ré, Fá, Lá. Menores, Ré menor, Fá menor, Lá menor. Vamos ver essa mesma regra com acordes de sétima. Ré com sétima, Fá com sétima, Lá com sétima. Ré com sétima, Mi bemol com sétima, Mi com sétima, Fá com sétima e posso ir subindo. Fá com sétima, Fá sustenido com sétima ou Sol bemol com sétima, Sol com sétima, Sol sustenido com sétima ou Lá bemol com sétima, Lá com sétima e assim por diante. Lá com sétima, eu tenho que imaginar que essa corda aqui, isso aqui chama-se pestana. Quer dizer que eu estou prendendo um dedo aqui. Não preciso prender, mas teoricamente é como se um dedo estivesse aqui preso. O Lá com sétima, se eu subir uma, eu tenho que imaginar que tem um dedo aqui. Então, eu tenho que trocar os dedos de posição e pôr um dedo aqui. Lá sustenido com sétima ou Si bemol com sétima, Si com sétima, Dó com sétima e assim por diante.